O colégio tem professores que têm um desejo muito grande de fazer diferente. Eles têm uma qualidade técnica impressionante, eles são muito bons naquilo que eles fazem, mas eles têm esse olhar que o Planck traz, que é o mais interessante, que é fazer diferente, fazer melhor, ter um olhar diferente para o aluno, cuidar daquele aluno, olhar para ele de verdade, não ser indiferente às questões do dia a dia. Então, os nossos professores têm esse diferencial e de uma forma muito encantadora. Eles têm essa vontade de encantar os alunos. Planck realmente é uma escola que tem um rigor acadêmico muito forte. A gente acredita que uma educação de qualidade, ela passa por esse rigor mais firme de formação. Então, realmente não é uma escola que o aluno não se preocupa com a formação. A formação é a principal meta dos nossos alunos. Então, garantir que a qualidade dessa informação que ele recebe, desse conhecimento dele, chegue até ele, que ele possa transformar isso, que ele possa efetivamente se empoderar desse conhecimento, é o nosso principal objetivo. Que o aluno possa transbordar as barreiras da escola e levar esse conhecimento para fora, mostrando, olha, efetivamente eu estou empoderado dessa informação, eu aprendi, eu conheci, eu sei o que fazer. O Colégio Planck, ele trabalha com o sócio emocional de uma maneira muito ampla. Desde a sua constituição, todo o pensar e todo o fazer do colégio é voltado para as habilidades sócio emocionais. E as orientadoras atuam diretamente, tanto com a família quanto com o aluno. Então, é uma prioridade entender essa individualidade de cada aluno e poder atuar nela de modo a desenvolver o melhor potencial dele naquilo que ele é capaz. Eu acho que as atividades extracurriculares do Planck, elas trazem para o aluno uma aproximação com aquilo que é da vida, com aquilo que é do cotidiano da vida. Então, os alunos voltam num segundo período para a escola para poder desenvolver atividades, primeiro, que eles têm um interesse. Então, é muito bonito ver o empenho nessas atividades. E, ao mesmo tempo, são atividades que eles podem reproduzir em outras esferas da vida dele. Então, é uma atuação constante do aluno dentro do colégio. E essa atuação se repercute no movimento do colégio. No período da tarde do colégio, tem um filmando aqui, tem um outro sentado no maker fazendo uma atividade. Então, essas atividades, elas não são aquele momento que o aluno está fazendo algo. É aquele momento que o aluno está produzindo coisas que vão ser significativas no aprendizado dele, no conhecimento dele e na vida dele. As provas sem fiscais, né? É um momento em que o aluno está com ele mesmo, fazendo aquilo que é importante para a formação dele e ele precisa se responsabilizar por isso. E quando a gente traz isso para dentro da escola, a gente traz para o aluno essa questão de a gente confiar em você porque a gente sabe que você é capaz, porque a gente sabe o que você pode fazer e a gente acredita nisso e a gente investe nisso. Porque lá fora, você vai ser cobrado disso. Então, por que não treinar agora? Por que não começar agora? O aluno Planck é protagonista em diferentes aspectos. A gente consegue fazer com que ele possa trabalhar o protagonismo dele dentro daquilo que ele é bom, dentro daquilo que ele faz com grande propriedade. Então, eu tenho uma ideia. O que a gente pode fazer com essa ideia, né? Vamos trabalhar essa ideia. O aluno Planck é um aluno bastante atuante e encorajado, empoderado. E eu acho que quando a gente tem poder, quando a gente consegue se sentir ouvido, consegue ser parte, né? A gente toma posse. Então, o aluno Planck sente esse nosso movimento de querer ser parte, de querer fazer melhor e ser melhor. Então, é muito bonito ver os nossos alunos descobrindo que todos os espaços são para aprender, descobrindo que todo o fazer é feliz, né? Pode ser feliz. Conhecer é muito feliz. Ter o prazer de saber algo é muito interessante. Então, as carinhas felizes aqui no Planck, elas são uma constante. Isso é muito prazeroso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.